Eu queria te ver Pra viver sem você Pra fazer você desaparecer Mas eu não consigo, não Cada esquina eu te vejo Perco a razão Preso dentro das minhas memórias Sem direção Cada esquina eu te vejo Perco a razão Preso dentro das minhas memórias Sem direção Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver Mas hoje já não posso mais Que sobra o de você Eu deixei pra trás Pra viver sem você Pra fazer você desaparecer Pra fazer você desaparecer Mas eu não consigo, não Cada esquina eu te vejo Perco a razão Preso dentro das minhas memórias Sem direção Cada esquina eu te vejo E perco a razão Preso dentro das minhas memórias Sem direção Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver Mas hoje já não posso mais Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver Eu queria te ver